O governo federal Em momentos de insegurança é que surgem grandes roupas com engajos Chegou o risco zero da FISA Contra a desvalorização por desempregos e a inflação É a força da FISA, protegendo você da insegurança Contra o seu apartamento, onde tem tradição, sorvidez e compromisso Grande evento, dia 16 de maio, no lounge da Bienal É a sua grande oportunidade de fechar um ótimo negócio Acesse dafisa.com.br Este faldo consorciado com privado Mercedes-Benz Se você foi contemplado no seu consórcio e está com a carta de crédito em mães É só passar em um concessionário de Mercedes-Benz para garantir seu caminhão por preço de fábrica É isso mesmo, você consorciado com privado pode comprar Um carinho de caminhões Mercedes-Benz com preço de fábrica Mas é só até 15 de junho Aproveite esta oportunidade imperdível Mercedes-Benz A marca que todo mundo confia Na cidade, somos todos pedestres Rádio Sul-America 3, eu estou ajudando você a enfrentar o trânsito de São Paulo Mais um serviço do seguro alto da Sul-América que oferece benefícios exclusivos como descontos e estacionamento Desfaxante gratuito, motorista amigo e muito mais Porque vamos comunicar a vida Aqui no São Paulo, o trânsito já está começando a ficar ruim Um abraço pessoal do ponto da Vila Sabrina Muito obrigado por ter uma boa tarde Alô pessoal da Vila Sabrina do ponto aí do ponto de taxa Alô pessoal da Vila Sabrina do ponto de taxa O motorista A Marcela me chamava de trânsito para que as pessoas evitem o descanso Agora 4h42 4h43 A gente está perguntando como é que está a Fernão Dias saindo do Parque Pinheiros, até a Atibaia E para chegar a Fernão Dias é que é um problema, né? Vamos atualizar a Fernão Dias em 1 minuto Mas o caminho para chegar lá é a gente ter alguns aviores 20 de TV Então você com a série de vidros tem que cortando tudo dentro Tem que cortando tudo dentro Tem que cortando tudo dentro Perto da Vila Sabrina do Rio Onde está a Fernão Dias perto da Vila Sabrina da Matata E como você está, vai ser mais fácil para tentar te ajudar É, nosso ouvinte fala assim Um detalhe que a gente quer dizer atualmente Marcelaque é a única região Que não tem o tempo, até agora não tem Eu creio, o Chubarico Marcelaque é uma das primeiras Tão abandonado e distante que é E para quem não sabe Marcelaque É catapolista É catapolista, não é cidade, não é município É catapolista É sempre uma pegadinha em debates Entre as cidades atletas Então quando isso é Péias Eu estou derrubando a Marta Uma pergunta sobre se ela sabia o que estava Marcelaque E... Então estava preparada Estava preparada e aí respondeu na... Na UAP É... Tem gente que não sabe Tem gente que não sabe Tem lugar que usa pausa Eu acho que é O coroné Ele foi coroné Um abraço do coroné O coroné O coroné O coroné está falando Você quer saber do pilar de concreto em frente ao atacadão? Ele tem 9 metros cúbicos Por esse que está em frente ao número 7.710 Tem uns 12 metros cúbicos Mas a mesma hora que eu falei Eu tenho uma estação Eles começaram a UAP e foi largada Não, sim, eu tenho certeza que no início era pra ser E... E outra, claro O custo nasceu do concreto E toda a ferragem que está dentro de um metro raro É... E a... A ferragem que... Que é caríssima Caríssima Nesse caso aí é uma ferragem muito mais densa Né... Obrigado aí Obrigado aí 4 horas 45 minutos Vamos falar de Corobias Atenção você motorista Se aproxima da cidade ou deixa a capital Rádio Sul América Trânsito A sua rádio estrada Juliana Frutado Estava aqui do meu bordão Alô? É... Alô sol Alô sol Só pra testar Estamos de olho Olha... Ultracente de São Paulo Tem leitilão Região de São José dos Campos Pela pista lateral Do 144 ao 145 Na rua do Vieira Estão sendo no sentido interior Ainda tem leitilão Na altura do quilômetro O 35 No acesso Pra Icaquais Que tem obras Dentro do município ali A castela no sentido interior Vai em alto 23 ao 24 E no sentido de São Paulo Caminho ruim 26 ao 24 E depois Ruta pela presença Esse trecho meio Expressa e na lateral Após o sentido interior Caminho ruim do 12 ao 15 Que ali no 15 Sem obras Que fica na faixa Da direita Aí passa esse trecho Com leitilão Do 23 ao 28 É... No sentido de São Paulo Após tem leitilão Ainda do 26 ao 24 Na altura dos bandeiras No sentido de São Paulo Caminho ruim Na chegada Marginal do 15 ao 13 A Neymar No sentido interior Vai rolar em Campinas Do 95 ao 96 Fernão Dias No sentido de São Paulo Tem um destino ruim Em Atibaia Do 42 ao 46 Regis de Temcu Sentido Curitiba Tem um acidente Rovindo carro Na região de Cabo Da Serra Do quilômetro 275 A profissionária Não tem informação De bloqueio de faixas Mas tem um ente De um estrecho Do 272 Até o local do ocidente Do 275 E na rodovia Enche o sentido litoral No sentido de velocidade Na chegada A Santos Do 62 ao 64 Os demais estragos O caminho está bom 4h47 4h47 Agora Agora As informações atualizadas Dos principais corredores de São Paulo Obrigado Obrigado Lá na Avenida Paulista Uma manifestação Atrapalhando os dois lados Da Avenida Paulista Buscando os principais caminhos da capital paulista Marginal do Pinheiros 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 e a ponte estalhada ali na frente, outro acidente, causando lentidão entre a estalhada e a ponte do Morumbi. O motorista que vai mais adiante vai ter trânsito apenas um tempo. Quem vai estar castelo, dificuldade para o nosso ouvinte, da ponte do Morumbi até o Zé Matos, na pior parte. Depois disso, o motorista vai enfrentar, pela pista expressa, até a altura da estação Cidade Universitária, bastante lente da aula. Marginal de Tietê, agora de ponta-ponta, toda a Tietê de ponta-ponta se instituiu em Tocena, dificuldades para o motorista. Quem vai para Castelo, o trânsito é apenas intenso, vale a pena. Corredor de Hortizu. Com essa lentidão, na Tiradentes, vai até o aeroporto, é muita lentidão, amigo, muita lentidão. Quem sai pelo aeroporto, pega o trânsito pesado ali na altura da antiga sede do Detran, e depois o motorista vai ter uma situação de anda e para, anda e para, até a Avenida do Estado. Cuidado com a Salim, na altura da Rua do Acre tem acidente que traz problemas para o motorista todos os dois lados da Salim. Radial Oeste. Você está saindo da região da Lapa, dificuldades para o motorista a partir do início do elevado Costa e Silva e vai toda a vida até a ligação Leste-Oeste. Depois de novo, lentidão, um pouquinho antes da Rua dos Trilhos, até a altura do metrô Bresser. Quem vai mais adiante, nova lentidão do viaduto Guadalajara e aí vai até a altura da vinda Conselheiro Carrão. Para o centro, o caminho é só intenso, mas o elevado vai muito mal e vai assim até o viaduto Pompeia. A Avenida do Estandeirante. Quem está saindo da Marginal, vai ter lentidão da ponte, está saindo da ponte de Torres até a altura quase do aeroporto e quando passa o aeroporto, logo na frente, outra lentidão, vai até o cunha Maria Maluf. Quem vai para a Marginal, trânsito pesado do aeroporto para frente até a chegada quase da Marginal. Já já eu dou o tempo de percurso de todos esses corredores para o centro. 4h50, vamos começar o nosso giro no momento em que a cidade de São Paulo tem 514 quilómetros de lentidão. Vamos para a Avenida Santa Marina, ali na região noroeste de São Paulo com a Débora Mendoza. O aeroporto, já acabei de fazer a conversa, a nossa última era do óleo, que é uma alternativa para a Marginal do UGT, também que vale muito a pena, sustenta da margem, mas ele fica em cima do oeste, do que nós, que ele já pude o pequeno e cadastra a Marginal do UGT, sem ter sustento do bairro. Hoje, ele me dá uma foto, é a Paula Ferreira, estando com mais intensidade, vai trabalhar porém o outro dia, Paula Ferreira, tem uma obra, que eu queria sair da direita, e esse treino, só que uma foto a mim, que vem com os trabalhos do público, por aí. Na sequência, a gente caberá, a gente aburra a luta, a Maria e a Nossa Senhora do UGT, até agora não encontrando nenhuma edição, e eu já me deixei aqui do texto, e gastando com a comunidade de pessoas, que é a Inglaterra de São Paulo, foram passados com uma pelulagem da Marginal da Verde, uma família, estado, uma coisa, também todos os caras, que estão para a liberdade, um abraço a todos eles, e também para os demais do Rio, que é isso, e vamos lá. Maravilha, que legal, a família inteira, um abraço, sintam-se todos abraçados da sua autoridade. Nós ouvintes aqui, que tem o final de telefone 3492, diz que o Enéas não tinha sido candidato a prefeita, só foi candidato a presidente, a deputada, não foi não, foi candidato no ano 2000, a prefeitura de São Paulo, sim, naquela eleição vencida pela Mata Suplicy contra Paulo Malu, o Enéas estava nessa eleição, até Fernando Collor de Mello, estava